Pessoal, vocês lembram aquela lei que foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Bolsonaro, é importante notar, que previa a punição, até cadeia, para quem fizesse agressão sentimental, agressão psicológica à mulher, se deixasse a mulher triste, já é motivo de cadeia? Pois é, aquela lei está valendo, e ela foi usada pela Jojo Toddynho contra o marido dela, o ex-marido dela, na verdade, ela pediu medidas protetivas contra ele, alegando que ele estava deixando ela abalada psicologicamente e que a delegacia concedeu, ele está proibido de chegar perto dela, aquele negócio todo, vai ser processado por isso. Vamos entender esse assunto aqui, porque é um negócio meio questionável, afinal, o que é violência psicológica? É o termo que eles estão usando aqui. Aqui, esse é o artigo da violência psicológica, artigo 147b, causar dano emocional à mulher, então repara que essa lei só pode ser usada contra a mulher, se uma mulher causar dano emocional a um homem, não vale a lei, a lei só vale quando o dano emocional é causado. A mulher que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. Pena de reclusão de seis meses a dois anos e multa se a conduta não constituir crime mais grave. E eu falei sobre esse artigo quando ele estava ainda na forma de um projeto de lei, falei que o grande problema aqui é que ele dá entendimentos a um monte de coisa, ele pode dar entendimentos múltiplos aqui, né? Então, por exemplo, a primeira coisa, como vocês já viram, causar dano emocional a mulher, ao homem não cabe aqui não, tá? Então, aí olha só, que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento. O que é pleno desenvolvimento? Pleno desenvolvimento é você fazer o que você puder. Então, qualquer coisa que te limite, mas para pra pensar. A nossa vida, a gente tem um monte de limitação, tem um monte de coisa que a gente tem que negociar, que a gente tem que se limitar, né? Então, assim, isso aqui dá margem a você encaixar praticamente qualquer coisa aqui, né? Ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Aí fala aqui, tudo bem, mediante ameaça. Eu acho que ok, ameaça é uma coisa errada. Ameaça não se deve ameaçar ninguém. Mas vai além. Fala que pode ser por ameaça ou por constrangimento, por humilhação, por manipulação. De novo, um monte de coisa aqui que é altamente questionável como é que você vai definir essas coisas. Até isolamento. Olha só, vamos supor que você tem uma ex-namorada e você não quer mais nada com ela. Ela pode alegar que você está causando dano emocional a ela por isolamento. Você não está fazendo nada e isso está prejudicando. Ela está se sentindo rejeitada porque você a isolou. Então, assim, isolamento é o tipo da atuação que é omissiva, né? E colocaram isso aqui. Enfim, o problema desse ativo, não é que é lógico, causar violência psicológica contra a mulher é uma coisa ruim. Ninguém quer que as pessoas façam isso. Mas a forma como o artigo está escrito dá margem a praticamente qualquer coisa. Isso, numa justiça que vocês sabem, já é muito pró-mulher, né? Toda lei brasileira já tem muita vantagem para a mulher. E eu não estou dizendo que o homem é bonzinho, que não pode, que ele tem que deixar para lá. Não, não estou dizendo isso, não. Se você olhar o número de violências que os homens fazem contra as mulheres, é muito maior do que o que as mulheres fazem contra os homens. Embora também exista muita violência psicológica do lado de mulher para o homem também, tá? Então, o problema dessa lei aqui é justamente o fato dela ser muito ambígua, né? Pode ser usada praticamente para qualquer coisa. E aí foi justamente o que aconteceu aqui, né? Olha só, deixar claro, eu não sei exatamente qual foi o caso. Eu estou dando essa notícia aqui de acordo com o que está escrito aqui na matéria do G1, tá? E o meu objetivo aqui não é criticar a Jojo Todinho, nem o marido dela. Eu não sei da vida deles, não conheço nenhum dos dois. Não sei o que aconteceu, eles estão resolvendo lá na justiça. A minha intenção aqui é criticar a lei, só para deixar claro para vocês. A minha crítica aqui é que eu acho que essa lei foi mal escrita, ela está muito aberta, né? E eu estou usando o caso deles como um exemplo. Eu não sei o que está acontecendo lá. Mas o que eles estão dizendo aqui? Ela contou o caso dela, ele contou o caso dele. Segundo ela, ele ameaçou ela, xingou. Olha só, eu acabei de sair... Isso que foi o depoimento dela, né? Acabei de sair da delegacia da mulher, juntamente com a minha advogada. Vim abrir um boletim de ocorrência e uma medida protetiva contra o Lucas. Porque ele, nas suas tentativas de pedir para voltar e eu negando, ontem ele me agrediu verbalmente, porque a agressão não é só física, é psicológica também, né? E ela falou isso num vídeo, depois ela apagou o vídeo, provavelmente a advogada dela pediu para ela apagar o vídeo, realmente. Nesse caso, quando chega na justiça, o melhor é não falar mais sobre o assunto. Não se fala sobre casos que estão ocorrendo na justiça em rede social, né? E o rapaz também, o militar que é o ex-marido dela, falou ontem eu tive uma conversa com a Jojo, a gente brigou, eu xinguei ela, estou pedindo desculpas aqui em público, mas não ameacei. Assim como ela me xingou, eu xinguei ela. Mas medida protetiva, meu Deus do céu, cara, eu nunca ameacei ninguém, nunca ia tocar numa mulher, jamais ia fazer isso com alguém. Bom, ele disse lá no vídeo que ele postou, quem está certo nessa história, eu não sei, a polícia vai apurar e vai chegar à conclusão lá. Mas repara como é que qualquer coisa praticamente pode ser colocada lá, né? Ou seja, eu não sei o que aconteceu, mas o fato é que praticamente qualquer coisa pode ser encaixada aqui naquela lei, né? E além dessa questão do caso deles, né? Que é o caso de ex-marido e ex-mulher que estão querendo separar, e às vezes acontece isso mesmo, um dos lados quer voltar o tempo todo e aí dá confusão e coisa e tal. Mas existem outras situações que eu acho ainda mais preocupantes. Eu não sei se é o caso deles, mas é quando você tem filhos, partilha de bens, esse tipo de coisa, né? Por quê? Porque esse tipo de medida pode ser usado até para você afetar a vida da criança, né? Pedir guarda e coisa e tal. E lembra, é uma medida que só a mulher pode usar. O homem, a lei é clara, a lei é causar dano emocional à mulher. Homem não, homem não cai nessa lei aqui não. Então o homem só pode ser o agressor, ele não pode ser o agredido nessa lei, a vítima nessa lei, né? Então seja, isso daqui vai permitir um monte de truquezinhos aí para o pessoal que está em separação, separação contenciosa, vai ser realmente uma coisa complicada isso aí. Você mandar prender os outros, fazer medida protetiva, esse tipo de coisa, ficou muito fácil. Apesar de que, pelo que ela está falando aqui, se teve xingamento, se um xingou o outro, isso poderia ser feito também pela lei da injúria, né? Porque xingamento é injúria, né? Então poderia ter saído por outra lei também que não é essa aqui da violência psicológica. Mas de qualquer forma não deixa de ser alguma coisa bastante genérica, alguma coisa muito preocupante, eu vejo para os relacionamentos daqui para frente, essa lei. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.